Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciamos mais um Pauta Social, Pauta Social nos programas Causas Sociais. Vocês estão vendo hoje um dos visitantes nossos, o Darren aqui do Proerde, participando ativamente do programa. Depois, no final do programa, ele pode ser seu, vai depender de você. Depois eu vou dar as dicas para levar o Darren para casa. Mas hoje, junto com o Darren, nós temos o Sargento Bonin, que é todo gasparense conhece o trabalho de prevenção junto ao Proerde do Sargento Bonin. Seja muito bem-vindo, meu amigo, posso te chamar de amigo, pelos anos acompanhando o teu trabalho, admirando o teu trabalho. Parabéns, Sargento, por favor. Dê as boas-vindas e conte um pouquinho da sua história à frente da valorosa Polícia Militar de Santa Catarina. Para mim é uma honra, né, Santiago? Com certeza, chamá-lo de amigo também. Com certeza, com todos esses anos que já, essa parceria que nós temos. E é importante a gente sempre ressaltar que a amizade, né, quando você faz amigos, você com certeza tem um mundo melhor, um mundo mais tranquilo. Com certeza, e com certeza ajuda, né, no dia a dia das pessoas. As pessoas serem umas com as outras, a questão do tratamento, da educação, do respeito. Bom, eu já trabalho já há muito tempo com o programa Proerde, que a gente já vem desenvolvendo há, basicamente, 24 anos no estado de Santa Catarina. Nossa, 24 anos! Exato. Que história, hein? Com certeza, com certeza. E 23 anos já, basicamente, na cidade de Gaspar. Eu trabalho há 19 anos com o programa. Esse programa já foi por outros instrutores, né? E com certeza, nesse momento, assim, de estar fazendo parte dessa quantidade de anos que existe o programa, é fascinante, não tem dinheiro no mundo que pague esse momento. Que legal. Boninha, a gente adentrava aqui nos estúdios da TV Gaspar. Nós tínhamos a Isadora, aqui do financeiro, foi tua aluna. Foi minha aluna. Nós temos a Dara, do comercial. Exato. Foi tua aluna também. Daqui a pouco, o Boninha é conhecido pela cidade inteira, já elas são mulheres hoje. Exato. E lembram desse trabalho que tu fez junto às escolas, esse trabalho de prevenção tão importante. Qual é essa sensação de encontrar pessoas adultas hoje que foram ter os alunos junto ao Proerte? Então, Santiago, como eu falei, não existe preço, não existe dinheiro no mundo que pague esse momento. Com certeza, é maravilhoso. E ver essas meninas que foram ali com 10, 11 anos hoje, mulheres, mães de família, com certeza é gratificante. Então, a gente sabe que o caminho a gente trilhou durante esse tempo. Quando elas estavam ali com 10, 11 anos, na equidade de quarta série, hoje, quinto ano, nós trilhamos um caminho para eles. E é o que eu procuro fazer. Eu sempre falo para eles, o caminho a gente está aqui, está trilhando para vocês. A decisão é de vocês. Então, o que vocês querem para a vida são escolhas, são o que você vai pensar para a tua vida. Então, para mim, satisfação imensa de estar sempre próximo a esses alunos, ou até os alunos que já passaram pelo programa e ter essa satisfação de sempre ser reconhecido. Acabei de conversar com um pai de alguns alunos, né? Que passaram por mim e sempre me gratificando e parabenizando pelo trabalho e para não desistir jamais desse programa. Embora eu já estou quase na reta final para me aposentar, mas eu, com certeza, ainda até lá, eu vou, com certeza, gastar tudo o que eu tenho de gás ainda, com certeza, no programa. Que legal, que legal. Bonin, resumindo o trabalho do ProERD, a prevenção ao uso abusivo de álcool, drogas e ações preventivas. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, as sementes que o ProERD traz para a comunidade gasparense. Então, eu comecei em 2004 com o programa ProERD, porém, ele já veio de ser desenvolvido desde 1998, começou na cidade de Lages. Esse programa não é um programa brasileiro, mas é um programa norte-americano, criado nos Estados Unidos, em Los Angeles, chamado D.A.R., que seria Drug Abuse Resistence Education, Educação de Resistência ao Abuso de Drogas. E esse programa deu tão certo que passou para mais de 50 países. Olha! E o Brasil foi um desses que realmente adotou o programa. Então, em 1992, no Rio de Janeiro, começou o programa DER. E aí, eles perceberam que realmente, poxa, é legal. Vamos começar a pensar em passar para outros estados. São Paulo foi o que adotou logo um ano depois, em 1993, e começou, então, a passar uma versão brasileira, chamada de ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E aí, em 1998, começou, então, o Programa ProERD em Santa Catarina, na cidade de Lages, onde tudo começou. Nós trabalhamos... Quando tudo começou em 2004, quando eu comecei a aplicar, o programa era desenvolvido em 17 encontros, 17 lições. Certo! E com o passar do tempo, começou-se a perceber que talvez poderia diminuir a quantidade de lições e aumentar um pouco mais o tempo, para ficar um pouco mais com a turma e poder conversar e orientar muito mais. Nós, nos tempos, naquela época, o que a gente aplicava principalmente? A partir de falando sobre cigarro, nós falávamos sobre bebida, nós falávamos sobre maconha, inalantes. Então, nós procurávamos meio que focar essa questão das drogas. Hoje, não mais. Olha só, houve uma evolução do programa. Exato! Com a parte pedagógica, isso ajudou muito na hora de saber como fazer essa mudança. É claro que nós não podemos decidir se não tiver o apoio do DARE. Então, o DARE tem que dar o ok para a gente, para que nós podamos fazer essa mudança. Então, nada é feito mudança porque nós queremos. Tem que ter que passar por eles, até porque o programa é deles. Estudos científicos também, né? Exato! O programa é deles, né? Então, nós só adotamos o programa e passamos essa versão brasileira. No entanto, com o passar do tempo, a gente percebeu que as lições, realmente poderiam ser mudadas e trazer algumas informações a mais e principalmente focado na questão de a criança procurar um caminho mais saudável, mais seguro, mais responsável. Então, começou a se transformar buscando principalmente um modelo de tomada de decisão pro ERTE. Como é que funciona? O que é esse modelo? Ele faz com que a criança tome decisões, só que antes de tomar qualquer decisão, ele, primeiro, ele pensa no problema, segundo, que a gente chama de defina, de definir. Definir é descrever o que está acontecendo, a oportunidade. E segundo passo é analisar. Então, ele vai pensar em diferentes opções. Pensar nos prós e contras de cada opção. O terceiro passo é atuar. Então, ele vai tomar a decisão, pensando no que a consequência que vai gerar, se vai ser positivo ou negativo. Então, é importante que a gente, depois de tudo isso, você avaliar, que é o quarto passo. Toda decisão que ele toma, ele tem que avaliar. Poxa, valeu a pena? Como é que eu sei? Será que eu tomaria essa decisão novamente? Então, quando nós procuramos orientar as crianças, nós procuramos mostrar pra eles esse modelo. Além do que, é claro, a gente fala sobre o cigarro, os malefícios dele, tanto a bebida alcoólica, a mesma coisa. Nós mostramos os efeitos na saúde, os fatos, as verdades, certezas relacionadas ao cigarro e à bebida alcoólica. E também, se houver alguma outra pergunta, a gente faz uma caixinha de perguntas pras crianças, elas colocam lá suas perguntinhas. Elas colocam. Colocam e tiram as dúvidas que elas têm. Então, de repente, vem alguma pergunta relacionada ao outro tipo de droga. Então, a gente faz a resposta, mas não foca nisso. Foca principalmente na questão dos riscos, das consequências. Nós falamos sobre pressões. Então, principalmente a pressão de grupo, que é o que mais a gente trabalha. Porque é onde eles vão acabar se submetendo a algumas situações em que eles vão ter que tomar algum tipo de decisão. E muitas vezes, nessa pressão, nós falamos sobre a tensão. Porque toda pressão vai levar a um momento de tensão. E ele tem que saber lidar com isso. Então, ele vai ter que ir se profundo, ele vai ter que contar até 10, ele vai ter que sair do local, ele vai ter que fazer várias atitudes pra sair ou pra tentar aliviar o momento de tensão dele. Fora isso, toda a parte de tensão gera um problema de comunicação. E quando você não sabe se comunicar com outra pessoa, ou você é muito inseguro, ou você é muito exigente, você acaba sendo ou mais pressionado naquela situação, ou muitas vezes você não consegue sair do problema, daquela pressão mesmo. Então, a gente tenta mostrar pra eles que eles podem ser seguros e confiantes. Além do que, nós trabalhamos a parte de escutativa. Prestar atenção no que o outro está dizendo e tentar responder de uma forma que ele possa entender. É importante que eles entendam, muitas vezes, a linguagem. E nós falamos sobre linguagem verbal, a linguagem não verbal. Nós falamos sobre bullying. Nós tocamos uma lição inteirinha falando sobre bullying. Então, sabemos que hoje, em escolas, ainda possuem esse problema. Isso aí, não tem como ainda fugir disso. Mas, com certeza, já diminuiu. Então, hoje a gente percebe que, realmente, as crianças têm condições de focar percebendo que ela tem que ter uma empatia, a importância de se colocar no lugar do outro. Isso a gente toca no assunto sempre que a gente tem a oportunidade. Fala de ele se colocar no lugar do outro. Nós falamos sobre ações pessoais. Às vezes, a sua ação pessoal, o jeito que você trata. E até mesmo buscar alguma forma de tentar resolver alguns problemas que, às vezes, acontecem na própria escola. E eles tentarem achar a solução do problema. Além do que, muitas vezes, eles procuram também procurar se ajudar, fazendo em grupos, para que eles possam, de alguma forma, tentar fazer uma ajuda de um colega, de uma situação em que eles podem perceber que há alguma situação de risco, de pressão ou algo nesse sentido. Parabéns a toda a equipe do ProERD, porque estamos falando de escolhas, de pensar, de respirar, de contar até 10. E isso vai definir o futuro. E hoje, se fala muito, principalmente na prevenção das drogas, a Cruz Azul nos traz a Gaspar muitos aprendizados, quem faz cursos na área das habilidades sociais, socioemocionais das crianças e adolescentes. E o que vocês trabalham é justamente isso. E eles fazerem boas escolhas. Porque tudo tem consequência. E analisar e avaliar depois isso, para ver o resultado. Fantástico. A gente vê essa evolução, então, de 98 para cá, esse crescimento em qualidade, crescimento em... E a gente vê hoje muitos adolescentes e até adultos falando que não adentraram o mundo das drogas pelas sementes que foram plantadas por ti, Bonin, pela equipe que participou contigo nesses anos todos. E isso são vidas salvas pelo ProERD aqui na cidade de Gaspar. Maravilhoso. Hoje nós temos quantas turmas propostas para 2022. E aproveito, então, agradecer o comandante, o tenente Alex Matias, que permitiu a tua participação. E eu tenho certeza que ele vai dar todo o suporte para esse trabalho de prevenção aqui em Gaspar. Com certeza. Então, gratidão ao comando, né? Por sempre liberar, para que a gente possa divulgar mais ainda o nosso programa. Por mais conhecido que seja, tem lugares ainda que ainda não se... Tenta, né? Se colocar ainda o que é o programa, porque às vezes passa batido e as pessoas acabam não conhecendo. Mas depois que conhecem, né? Então, normalmente é só aplausos. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente sempre tenta mostrar qual a importância da Polícia Militar dentro da escola para que a gente possa fazer os seus filhos, né? Seus netos procurarem tomar uma decisão mais correta para que a gente possa fazer também a melhor escolha. Hoje nós estamos com 19 escolas no total. A gente tem 19 escolas no total em Gaspar. Eu estou aplicando em 8. 8. 8 escolas nessa primeira etapa, com 11 turmas. 11 turmas. A proposta, a ideia é que realmente eu alcance 100% das escolas em Gaspar. Ousado? Sou. Eu sei que às vezes eu me sugo. Eu sempre digo assim, se eu deixo um aluno para trás, talvez é um que possa, não vou dizer que vá, mas possa ter uma grande possibilidade de talvez fazer uma escolha errada. E esse, às vezes, é difícil para tentar resgatar. Porque depois que você entra num problema, principalmente na questão da drogadição, é difícil você tentar resgatar. Não vou dizer que há solução. Existe solução. Mas primeiro ela vai ter que querer. Então, depende dela. Agora, se eu posso alcançar 100% das escolas, eu vou buscar isso. Como eu sempre fiz. Você não imagina como foi ficar nessa pandemia sem a presença desses alunos, sem a presença das escolas. Olha, que falta. Exato. Porque hoje eu sou cobrado. Por que não teve o ProERD em 2020, 2021? E por que eu não posso agora estar aplicando para esses alunos que passaram? O ProERD, ele trabalha com o ProERD Kids. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Nós temos o ProERD quinto ano, que é o carro-chefe que a gente chama. E o ProERD sétimo ano. Que é, a gente pode aplicar para o sétimo ano. E só que tem um detalhe. É que está eu e Deus nessa luta. Então, assim, nós temos uma questão de efetivo e aí eu precisaria de pelo menos mais um policial. Tanto até que a cidade de Ilhota, que gratidão a todas as pessoas que ali residem, que sempre tiveram oportunidade, os alunos que já tiveram o ProERD e até os professores, ainda me questionam, perguntam, quando é que vai voltar o ProERD na cidade? Infelizmente, a gente teve uma perda de um policial lá que era o responsável pelo ProERD. Olha. E aí, agora, eles estão fazendo esse pedido para que eu possa retornar à cidade de Ilhota e a gente poder também aplicar o programa lá. Mas, no entanto, eu preciso de efetivo. Então, a gente precisaria de mais um policial para estar aplicando o programa naquela cidade. Não vamos dizer que não vai conseguir. Então, de repente, até o final do ano, a gente tem um novo instrutor. Quem sabe, né? Faça o curso, tem que passar por um curso. Esse curso vai dar o direito dele de poder aplicar o programa. E ele vai poder fazer isso, de repente, na cidade de Ilhota, para que os alunos de lá possam receber. Eu vou, inclusive, levar para a Câmara Técnica de Segurança, para a gente estar vislumbrando isso. Mas eu gostaria muito, tenente, sargento, perdão, sargento Bonin, que, assim como o sargento Niquelati, talvez você continuasse desenvolvendo esse belo trabalho que você há tantos anos faz em Gaspar e que é reconhecido por toda a comunidade gasparense, sem dúvida alguma. E eu me lembro da sua esposa, Doli, que, inclusive, ela participou da formatura, né? E ela participa ativamente e a tua família te acompanha nesse projeto, porque a gente acredita. E eu me lembro também, com muita alegria, do Comunidade em Ação, nas comunidades mais vulneráveis socialmente de Gaspar, que o ProERD sempre esteve presente e já teve a participação do Daring lá, sortear para as crianças, levar brinde, levar carinho e levar palavras de prevenção para as comunidades gasparense. Então, eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo teu trabalho. A formatura desse ano vai ser em que mês, Bonin? Então, Santiago, como tudo está ainda voltando, tentando voltar à normalidade, vamos dizer assim, devido à pandemia, ainda são algumas coisas que a gente ainda está tratando. Se vamos fazer as formaturas nas escolas, ou se nós vamos fazer a formatura geral. A princípio, será no Jornal João dos Santos, embora acredite que ela vai passar por uma reforma lá, e eu não sei como é que vai ficar a situação até lá. Eu ainda estou estudando essa questão, então é difícil dizer para você e responder agora no momento. Perfeito. Mas, de antemão, os alunos vão receber o certificado, vão receber as camisetas, só a questão da formatura que a gente ainda vai analisar com relação a isso. No final do ano passado, a gente conseguiu fazer em cinco escolas, cinco formaturas. Olha só. É. Dá um pouco mais de trabalho, porque é montar, desmontar as coisas e toda a parte de roteiro. Então, mas no final é só a questão dos aplausos e as crianças virem abraçar e sabe, isso aí não tem... Não tem, olha, é um momento marcante. Sargento, e agora para nós finalizarmos o nosso programa, a questão da estrutura, a questão do darem, das camisetas, no material, está tudo certo? Ainda há a possibilidade de algum empresário que esteja nos assistindo contribuir com esse importante programa? Santiago, a gente não tem recursos do PROERD propriamente, né? Então, tudo é a questão de secretarias, né? De educação, Secretaria de Segurança Pública, que muitas vezes intervém com relação à entrega de camisetas e certificados do programa. Porém, a formatura em si, né? Então, tem um custo. Por exemplo, a parte de sonorização, a parte de decoração, tudo isso tem um custo. Nós não temos um dinheiro nisso, então a gente tem que, às vezes, tem que ir lá bater na porta lá do empresário e pedir para que ele possa nos ajudar. Nós não pedimos em dinheiro, nunca pedimos nada em valores. Nós pedimos, então, se ele quer realmente investir, porque é um investimento, de certa forma é um investimento. Sem dúvida. Você está colocando ali um valor que realmente vale a pena, né? Porque trata, às vezes, muitas vezes, dos seus filhos ou dos seus netos, né? A sua família. A sua família. E, com certeza, esse retorno por parte dos empresários, que podem nos doar, de repente, os leões do PROERD. Ah, Boninho, eu quero ajudar. Então, que nem nós temos, graças a Deus, nós temos algumas empresas que sempre nos ajudam. Ficaria, até peço aqui desculpa, não poder citar, porque se capaz de eu deixar alguém para trás e vai ficar mais gratidão às empresas que sempre nos ajudaram. Então, a gente pede, ah, se puder doar com uns 50 leões do PROERD. Eu, perfeito. Nós temos, né, uma empresa aqui em Gaspar, que é a Brumar Bicho de Pelúcia. Ela sempre é uma, que é forte nessa questão do leão do programa e ela sempre facilita para a questão dos valores também. Preço de custo. Então, a gente ajuda a um preço bem acessível. Perfeito. Claro, não é muito barato, é porque existe toda a parte de pelúcia dele. Então, realmente é um valor, mas talvez, né, com cada um que a gente recebe, é uma criança que vai sair dali muito feliz. Perfeito. Então, você que está nos assistindo, quiser contribuir com o PROERD, procura o Sargento Boninho, que com certeza será muito bem-vinda essa colaboração. Boninho, eu quero dizer para ti, em nome da comunidade gasparense, se eu que tenho essa liberdade enquanto cidadão, te agradecer pelas milhares de vidas, talvez salvas do mundo das drogas, por esse teu trabalho maravilhoso. Parabéns. Com certeza, a nossa amizade e a nossa parceria durará muitos anos, porque eu sei que tu estás com as raízes firmes aqui em Gaspar e tu vai trazer muitas alegrias ainda para nosso município. Muito obrigado. Exato. Santiago, gratidão pelo espaço, porque é esse momento que a gente mostra a importância do programa dentro das escolas e dentro das famílias, porque nós trabalhamos muito também com atividades como a conversa em família. E isso, com certeza, faz com que a gente chegue mais próximo a elas. E dizer para você, assim, que em cada momento que eu estou dentro de uma sala de aula, que eu consigo conversar com uma determinada turma, para mim não tem como dizer. assim, para você, assim, eu quero continuar. Eu preciso continuar, porque eu posso estar ajudando mais e mais. E é isso que eu sempre procuro fazer. Eu estou na comunidade de gasparense, eu só nasci em Blumenau. Eu sou em Blumenauense porque nasci lá, mas eu sempre fui gasparense. Então, eu tenho o Gaspar no coração e com certeza a minha força é para continuar realmente com o programa. É claro, como eu falei, tudo indica que final do ano que vem eu me aposento, né? Então, já vai chegar a minha hora também de pendurar meus coturnos. Mas eu vou ainda analisar para ver se, de repente, não vem uma proposta que eu possa ficar. No entanto, as ideias são para outras atividades. Até porque eu sou formado em pedagogia. Olha! E eu, muitas vezes, eu, de repente, estou pensando até em lecionar. Gratidão aqui à minha família, porque ela que me apoia, ela que sempre está do meu lado, como você mesmo diz, a formatura, eles sempre estão lá. Inclusive, a minha esposa já foi até o leão do ProEd. Não era para falar, mas agora falei. Estava guardando o segredo, mas se o Blumen falou, está falado. E com certeza esse momento é maravilhoso, porque quando você tem a proximidade da tua família, tu se sente bem melhor. Então, a família é a base. Fundamental. Se você tem uma família com uma base maravilhosa, não tem. Você vai ter tudo de bom, toda a felicidade no mundo. Então, aqui eu digo ao pai, eu digo à mãe, que cuidem dos seus filhos. Porque lá fora tem outros que vão querer, de certa forma, cuidar, mas ao mesmo tempo vão querer destruir. Então, cuidem do seu filho. Cuidem desse tesouro. Porque o meu filho é meu tesouro. Então, eu vou cuidar dele como se fosse, né? Ninguém tem acesso. É isso que a gente precisa, que nós orientamos, possamos fazer uma mudança de comportamento começando na família, né? Para que a gente tenha um mundo mais saudável, mais feliz, sem droga, sem violência, que a gente pede, né? Que a gente quer muito. E com certeza a minha amizade com você, Santiago, só aumenta. Pode ter certeza. A gente é... Maravilhoso. Que lindo que tu falasse. Parabéns, parabéns. Quero agradecer aqui o comando, né? Por sempre me liberar. Então, assim, gostaria de... Gratidão mesmo ao comando. Ao mesmo tempo, meus parceiros, né? A Polícia Militar. E que sempre desenvolvendo as suas atividades no dia a dia não é fácil, né? Com certeza. Mas eu estou muito feliz por sempre ter parceiros que realmente me ajudam a divulgar o programa, mostrar e falar como é a importância da polícia dentro da família, de alguma forma, e principalmente dentro da escola, para orientá-los. Gratidão. Ótimo. Sensacional o programa. E antes de encerrar nosso programa de hoje, nós temos o sorteio. Eu sei que você está aguardando. Então, vamos fazer o seguinte. Para quem nos acompanha pelo Facebook aqui da TV Gaspar, a pessoa que mais compartilhar de hoje, quinta-feira, até amanhã, sexta-feira, seis horas da tarde, vai ganhar essa camiseta do Proerde, camiseta AP. Opa, me atrapalhei um pouquinho aqui, mas está aqui a camiseta. Vai ganhar a camiseta AP do Proerde. Quem mais compartilhar no Facebook da TV Gaspar. E quem mais marcar pessoas no Instagram da TV Gaspar, vai ganhar esse darem lindo aqui, maravilhoso. Ó, vamos lá. Tem que marcar pessoas no Instagram da TV Gaspar. Quem mais marcar pessoas, até amanhã, seis horas da tarde, vai ganhar o darem do Proerde. E eu vou entregar pessoalmente, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.